E aí E aí E aí E aí E aí Olha a luzinha meu zóio Aaaaaah Tirar os olhos Olha aqui é o seguinte Tudo nesse mundo tem algumas mudanças que a gente tem que fazer Né? Então tem mudanças Para as coisas, mudança para melhor, mudança Para pior, pior de forma alguma Temos que mudar sempre para melhor Então o que eu decidi? Decidi dar uma modificada na minha maleta E tem um aparelhinho que chama SR Que ele mede frequência de resistência, frequência de transistor E eu coloquei na minha bancada Então eu aconselho Todos vocês a comparem esse CR Quem mexe com projetos de eletrônica Ou até com certos Comprar um aparelhinho desse Porque ele mede Transistor, diodo, capacitor Frequência de De bobinas e iene e outras coisas Inclusive a coisa mais difícil Que tem um danado capacitor Capacímetro Ele é tudo num só Ele é um mímetro também, tá? E ele faz uma série de medidas Que vão ajudar No projeto E nas mudanças Então decidi colocar um desse Dentro da minha maletra E comecei a raciocinar Como que eu iria fazer Não queria mostrar como que foi feito Esse Eu comprei ele Há um tempo atrás E ele não tinha parado pra fazer Porque tem um evento acontecendo E agora eu tive tempo de fazer Então agora vamos trabalhar Fazendo É isso? Então é ó Não é difícil Ele é um aparelhinho E eu vou colocar ele numa fonte Com um 7809 Porque ele é 9 volts E eu acredito que vai funcionar Porque eu pus ele na fonte 9 volts e ele funcionou Então eu quero colocar ele direto Na energia mesmo Sem bateria E meu negócio tá queimando ali AAAAAA Quequinha Hã? Isso é muito bom É de pão ouvido, sabe? Hã? 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 pode quebrar. Então vou ter que pôr uma proteção de vidro aqui em cima, sei lá, alguma coisa. Pra não deixar bater nada aqui em cima. Então todo esse processo tem que ser feito à mão. Então vamos pensar, vamos raciocinar. Primeiro passo é manchar uma fonte de 12 volts que eu tenho aqui. Essa fonte não tem muita utilidade não, porque tem uma variável aqui. Também vou colocar um displayzinho digital aqui. O lugar desse ponteiro aqui, que esse ponteiro aqui tá muito boiola. Então vou cortar aqui, tirar essa LEDzinho pra se entrar cá. Acredito usar essa fonte, porque eu tô pensando em usar essa fonte. Vamos levar na fonte. Vocês estão tendo o privilégio de ver minha baleta de teste por dentro, hein? Olha se você vê, rapaz. Que coisa interessante. Então nós temos aqui essas fontes aqui. E pelo que eu vejo, essa aqui é uma minha fonte de 12 volts que tá aqui, que sai dessa fonte aqui. Eu não sei nem onde eu vou ver essa fonte. Mas eu acho que eu vou colocar essa fonte mais pra lá. Vai ter um espaço maior nesse ponto aqui. A qual eu vou descer um pouco o painel. Então eu tenho que transferir um pouquinho pra cá. E aqui eu acho que eu vou colocar um 7909. aqui. Por quê? Porque ele vai funcionar com o meu SE, que ele funcionar com 9 volts. Você pode ver que as pernas da bateria tá aqui. Mas eu não quero usar minha bateria. Eu quero usar minha energia mesmo, tensão. Então, vai dar um trabalhinho, mas vamos lá, né? Mudei o meu plano. Por que que eu mudei meu plano? Esse aparelho aqui era um capacímetro. Eu usava ele como capacímetro na alternada. Uma fontezinha birubira que tá aqui no cantinho aqui. Essa fontezinha aqui. E eu usava esse aqui como... É... Isso que eu te falei, velho. Eu usava ela como... Então que eu vou mudar. Como capacímetro e tal, tal. E já que ela é um multímetro, então eu não vou usar isso mais. Aqui nessa peça. Então eu vou usar... Isso aqui. Aí, ó. Porque o multímetro eu tenho. Eu uso o multímetro de mão. Então eu não preciso do multímetro aqui, né? Então aqui, ó. Então nós vamos fazer um... Um Hap S to Crest aqui. E vamos adaptar essa peça nesse lugar aqui. Aí é isso. Isso aí. Parece que tem o tamanho certinho, cara. Os parafusos vai dar certinho separado aquele negócio. Então vamos tirar esse negócio daqui. É. Vamos tirar esse trem daqui. Deixa eu ver se vai sair. Eu tava tirando já de falar. Descobri com meus telespectadores gostam de... que eu converso com eles. Inclusive, teve um dos nossos audição. Você vai conseguir... Pô, você não fala nada, cara. Pô, eu não tenho nada pra falar, ó. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Aí eu sumei e busco as ideias. Nossa, que sim e tal. Então nós vamos tirar o bichão daqui. Pronto. Aí, ó. Isso era um multímetro. Toda a minha lógica, né. Vou montar de novo porque funciona. Viu do mãozinho pra gente carregar no bolso. Aí eu vou... Vou remontar. E se eu acho a caixinha dele ali dentro, em algum lugar. Minha sucata. Deve estar... A caixinha dele. Vou montar de novo porque pra fazer teste de transistor, teste de placa, ele é até bom. Aí você já viu, né. Já ajuda, né. Mas... Então eu vou... Não vou tirar que isso aqui ficou obsoleto. Eu vou... Homem de ferro falar que ficou obsoleto. Beleza. Põe lá. E agora nós vamos trabalhar por aqui. Eu queria... Eu vou... Deixar... Essas peças por aqui, né. Pode ser que tinha um negocinho soltão. Não sei pra onde que é que tá o outro aqui. E agora eu vou fazer uma medida aqui pra ver como é que vai ficar essa bagaça aqui. Eu vou ter que fazer uns cortes aqui. Pra gente conseguir colocar ele por aqui em cima. E depois eu tenho que tampar a parte de baixo de alguma maneira. Porque vai ter que... Não tem esse paráfego aqui também, que essa porquê já tá atrapalhando. Não é mais útil que não. E aí... Não tem o que... Deixinho. Beleza. Então... Não tem um paráfego aqui na memória. Nem o que tem. Eu não sou. Listo essa porra aqui. A gente quer levar. É até falar... A gente quer cagar deitada. Um dos meus projetos mais antigos Vou terminar aqui Eu passo pra vocês como é que vai ser Acho que é mais ou menos Isso aqui vai acontecer Será que vai dar certo? Aí, legal Vou pôr mais perto pra ver Aí a gente chega e depois põe uma luzinha, sei lá Uma tela em cima Uma coisa assim Vamos ver como que eu vou fazer pra parafusar isso Doutor, doutor você Hoje eu aprendi na prática da melhor maneira O que é uma ligação em série 220 em série É, na 210 É, porque Na extensão A extensão do diazinho Eu liguei as lâmpadas, né? É E já mantinha a lâmpada lá, né? Aí eu liguei Aí lá nós ligaríamos no poste Lá com os dois rabichos Lá descasquei as duas pontas, né? É, doido, né? Aí eu liguei o rabicho E aí eu tava lá assim E aí passa um cavalo, pele me assustei, só deu os barronzinho É, porque... Eu entendi na hora que ele já sentiu É, a energia passa dentro do braço, né? Não imagino Eu já passei por isso também, é um bem-vindo meu mundo Nossa, meu Deus do céu Eu só não dei um grito de macho na hora Porque é tanto pião lá na hora Não é, eu dou um grito, mano? Não, imagina o grito Imagina Fica aí, filho Fica aí Fica aí Você vai só gritando Vai só abrir a bica do grito A gente tá gritando Aqui não, chega mais perto Mais perto Dá o grito Beleza Depois eu ponho o grito Agora eu vou pôr o grito De novo Um, dois e vai Então agora eu vou tirar um parafusinho aqui, ó O negócio é reciclar, cara Você não pode ficar Os parafusinho, tirar um parafusinho de uma foto elétrica que limada Ai, meu Deus Não sei não, mas tem um cara parecido demais nesse mundo, pelo amor de Deus E o pior é que o cara parece uma draga pra comer Nossa, que coisa maravilhosa, meu Deus Que que é isso? Ô E um treinando E aquele lá do caminhão lá Pegou fogo no cara lá Não deu nada lá Não sei qual que é não, mas não deve ser espelho Aquele que dava triste O cara que você ficou de arrumar um riozinho pra ele Levei, ficou uns Três dias sem ele Ele foi dormir Não, eu passando ali agora O cara parou o caminhão no meio do caminho Aí ele viu que eu queria passar com a escada no ombro E eu não falei nada com ele, né, ele percebeu, lógico, óbvio, né Aí Ele indiretamente falou assim Tem que parar no meio do caminho mesmo, não tem jeitão Beleza, né Eu passei num corredorzinho estreito do lado do caminhão Sai esbarrando na escada sem querer Falei, não tem jeito não Tem que sair esbarrando Casais lá dentro com 38 É, ué Depois que eu passei o caminhão apertei o passo, menino Fiquei, deu uma presa de vim embora Ah, pai, dá força Fazer babá, garoto Que cara que aconteceu Ô, bruxo, tem até me aguado Ó Muito bem, eu consegui aqui Pegar umas pecinhas de sucata Nós estamos aqui com peças de sucata Aqui Já está no lugar Tem que fazer as conexões aqui de energia e tal O cabinho já está aqui Eu vou ver se eu trago amanhã o 7809 Para me colocar nessa fonte E essa fonte vai ser a fonte que eu vou eliminar Alimentar o bichão aqui Até por um negocinho que indicando que acende ele Eu não vou nem desmontei aqui Justamente por isso Essa parte aqui eu estou querendo colocar Vai ter saído os volts que normalmente Eu estou querendo colocar Aliás, eu vou colocar ele aqui Nesse aqui Porque esse aqui Tem uma fontezinha aqui Eu posso certificar ela Fonte alternada de acho que 9 volts Eu vou ver quanto ela tem E eu vou colocar um 78099 Vai alimentar esse bichão aqui Vou ligar aqui nessa peça Quando eu fizer isso Aí ele vai acionar Ele vai ligar Mas eu vou trazer um display digital Vou colocar aqui também Já deixo esse aqui pronto E Olha aí Como é que vai ficar Vai ficar mais ou menos assim Um momentozinho aqui para proteger o display Ele quebra Essa posição aqui Vai ficar meio feio Por enquanto Mas depois que eu fizer o acabamento Bonitinho Fica top de linha Isso aí Vamos chegar mais perto Vai ficar top de linha E a maleta vai ter mais um componente Que vai me ajudar A fazer medida Tirar medida de coisas Vamos lá devagarzinho Hoje já terminou o dia Eu consegui fazer Isso é um serviço minucioso Chato demais Porque eu estou fazendo assim O que eu estou fazendo Isso aqui É placas que eu cortei As plaquinhas que eu cortei Isso aqui Era de um Essas caixinhas de fita cassete Eu cortei essa tampa O acríliculo Está aqui Não comprei também Parafuso Eu tirei das fotos elétricas estouradas Queimadas Os parafusos em bretinho E O que acontece Mó parte Material de sucata Porque eu sou adepto A reciclagem Eu faço lixo Virar ferramenta Está vendo aí Essa ferramenta É uma ferramenta Muito importante Para mim Porque é com ela Que eu faço serviços Em estrada Em rua Quando eu vou Para a rua Para a estrada Eu uso Eu uso Essa máquina Mas eu vou trazer A cola quente Vou dar um acabamento Com cola quente Aqui nesse cantinho Que vai ficar bonitinho Não A geralzinha Vai ficar top de linha Vai ficar muito bom Mas é isso aí Por hoje é só Muito bem Eu pensei Em ligar Esse projetinho Na energia Mesmo Ligar a fonte Aqui Estava até pensando Em colocar Nessa fonte Porque era Dar os 12 volts E eu podia jogar Para a nova E ligar aqui Que era a fontezinha Que ligava O anterior Capacímetro Que eu tinha Usava essa fonte Usava esse capacete Todo analógico Aqui e tal Mas não pretendo Mais usar isso Então Eu pensei O negócio foi projetado Para funcionar Com bateria E eu vou colocar Isso para funcionar Na energia Não vai ficar legal Poderia fazer Fazer uma fonte Estabilizada Mas não quis Então eu coloquei A bateria Mesmo nele Como ele veio De fato Para funcionar Com bateria Tá ligado Aqui Ok Beleza Vamos fechar Vamos para a tampinha Aqui Que eu tenho Que fazer Alguns testes Agora nós vamos fazer O teste experimental Para ver Se o negócio Funciona Né Vou chegar Mais perto Eu vou começar Aqui com Um capacitor Eletrolítico De Mil micro Mil micro De 16 volts Vamos ver Se as capacidades Estão bons Primeiro Você procura O ponto 1 e 2 Aqui Ou 1 e 3 Não importa E liga Aí Fechou a chavinha Pronto O capacitor Está no lugar Vamos ligar E vamos Fazer O teste Olha lá O capacitor De mil Micro Farage Quer dizer Que ele testou O capacitor Só que ele não testa O capacitor Não Ele testa Transistores Esse transistor Aqui parece Que é um mosfete E eu vou tentar Testar Aqui o mosfete Vamos lá Só para fazer Um teste Eu já sei Como que isso funciona Não precisa de muito teste Vamos lá Testando Não testou Por que que não testou? Porque provavelmente Isso aqui não é um mosfete Isso aqui não é um mosfete Então eu vou pegar uma peça Mesmo para testar Ali Deixa eu apagar Agora Deixa eu Desligar Vou procurar Uma peça Mesmo ali Para fazer o teste Vou medir A resistência Desse LDR Na luz Vamos um pouquinho No 1 e 3 De novo Eu vou medir Com e sem luz Entendeu? Que isso aqui é um Sensível a luz Vamos lá Vamos lá Com luz Teste 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 Ah, aquela bateria Que não está aguentando Regaço Isso Bateria Fazer as finalizações Das paradas do sucesso Eu fiz aqui A tal da fontezinha Porque o treino Não deu certo E agora eu tenho que colocar Essa fontezinha aqui Na fonte Que já existe aqui E vou tentar Levar essa energia Até a pilunguinha Aqui Através desse capo Que já está aqui Sai aqui Ele Ah Não está dando para ver não Show Isso Então eu vou trazer esse capo Por aqui E vai Até Aqui E assim eu vou conseguir Alimentar A pilunguinha do negócio Certo E vamos ver que bicho que dá Vamos soldar o treino Eu fiz uma fontezinha 17809 Porque é para Centralizar a energia E não deixa passar Para não queimar meu negócio O que isso aqui faz Ele estabiliza a energia Até 9 volts E não deixa passar É como se fosse uma bateria Só que elétrica A bateria Que liga a energia Esse ledzinho Vai indicar para mim Se está funcionando ou não E vamos Instalar Essa bagaça Aqui embaixo Em algum lugar Eu tenho que trazer Esse fio para o lado de cá Porque eu acho Que eu vou Ih cara Não vai dar não Vou ter que pôr outro fio aqui E fazer uma baguete Que isso aqui ficou ruim Eu tenho que prender Esse negócio por aqui Sem um parafusinho Não vou deixar Esse tensor Pinguinho Balangando para todo lado Né Esse aqui Já está no jeito Então eu vou ver Se eu prendo Um fio ali Isso aqui já dá Isso aqui vai dar Vou prender um fiozinho Ali para poder fazer O baguete sem marca Para dar uma continuada Na bagaça do negócio Nós vamos agora Fazer uma solda aqui Birubiru Né Soldinha Birubiru Nesse cantinho aqui Para não perder muito Indicar tão bem Olha A soldinha Birubiru Aqui a soldinha da parada Aqui A soldinha da parada Era a solda Vamos lá Vê se essa bagaça funciona Essa fontezinha Era da energia alternada Que eu testava Capacitor O capacinho Que eu usava Com voltinho Tudo em sério Eu media o aparelho Que eu media o aparelho Mas não me dava nada Do da pastela Só me dizia Que estava bom ou ruim Estava em curso Estava funcionando Então eu me enganava muito Agora não Agora eu tenho Capacitância da parada Mesmo E esse aparelho E esse aparelho Vai me ajudar nisso Estou preparando um site Aí também Para vender produtos Para a pessoa Aprender Querendo aprender Eletrônica Então Que tanto me pedirem Me falarem Me disseram Eu pensei assim Poxa Acho que eu vou ajudar O meu povo Meus clientes Meus amigos do canal O canal Eu estou Nossa Agora tem que acender A luzinha da parada Vamos ver Vamos ver Vamos ligar A tomadinha Tem que fazer As medições Do negócio Vou trocar a tomada Aqui do ferro É só A fonte Entendeu Está dando Uns pinecos Aqui Que eu tenho Descobrido Que é isso Esse aqui É um Esse aqui Está dando Uns pinecos Esquisito Que eu tenho Descobrido Bom Então Vamos aqui Parece Chegou energia Aqui Só que o diodozinho Não acendeu Mas não quer dizer Que não tem energia Vamos pegar O Vortim Eletrôn O que que está Minha bomba Não sei Aonde mais Vou usar Vou usar Um minutinho Que eu tenho Aqui Esse amperino Que é meio doido Não sou muito fã Deu Mas dá para medir O negócio Para ele saber A energia Como é que ela está rodando Para ver Como é que vai ser A parada Do negócio Vamos lá Agora eu vou pôr Energia Alternada É Eu vou pôr energia Contínua de uma vez Energia contínua de uma vez Ela está com 18 volts Sem ter 18 volts Nesse trem Vou passar aí Da bisílio A gente vai começar Vamos ver se tem energia Nesse trem aqui Primeiramente Eu vou pegar o negativo Que é aqui Para diverter O capacitor 12 volts E vamos ver A saída O que que deu Deu 12 volts Vamos ver O que que está saindo Aqui No bichão 4, 3, 1 Vai Aqui Burrão Vai Não tem nada Tem não Então Alguma coisa Deve ter invertido Ah tá É o contrário Vamos inverter Se tem Bom Eu acho que eu liguei Se tem errado Vamos lá Vamos Vamos inverter Essa bagaça Para começo De história Vamos desligar A parada Vou pegar a versão De novo Que eu acho Que eu liguei Esse trem Errado Liguei mesmo Não é assim É o contrário Não é assim É o contrário Não é assim É o contrário É o contrário Não é nada Não é nada do Facebook Não é nada dos Youtube Eu liguei o trem Eu liguei o trem Errado O cara Pega uns Pô Esse cara Ligou O negócio Errado O cara É muito fera E fez um trem Desse Faz Gente A gente Erra Vamos lá Não despreze Se vai resquentar Daqui a pouco Umas horta Vamos inverter O negócio Acho que o ferro Esquentou É eu fiz errado Esse negócio Gente Tenho certeza Que eu fiz Tem errado Sem fechar Curto Cuidado com o Curto circuito Minha gente Esses negócios São danados Para fechar Curto Isso É fera Para fechar Curto Minha gente Vocês não tem noção Na cabeça De vocês Esse negócio Resolva fechar Curto É um problema Fecha Curto Violentos Curtos Violentos Sabe Vamos lá Como isso vai Funcionar Agora Valdor Então Tem um trem ruim Para você aqui É O que é Dinheiro Assim que é não Nossa Para a câmera Aqui A carinha do cara Que eu recebo Olha a carinha dele Quando ele recebe Gente Olha Então tá bom Eu vou mostrar Vou testar de novo Eu peguei o outro Multimodinho Esse aqui Tem a precisão maior Esse multimodinho Para eletrônica Tem que ser Amarelinho Aquilo multimodinho É mais Para Trabalho mais pesado Ele não tem a precisão Então Esse aqui Tem Esse aqui A precisão Dele é melhor Então Vamos Ah Inverteu O diodo Aqui Não fiz Vou fazer agora Inverter Esse diodo Nossa Diga estranho Tá Vocês meio que vão inverter Essa porquê Eu vou inverter Esse diodo Cara Preciso Olha A perninha Para cá Então Agora Eu vou dar uma limpada Nesse negócio Aqui Vamos poder colocar Peluninha Então Vamos ter que fazer Uma brincadeira De mestre Que brincadeira Eu tenho que limpar Aqui Que bosta Que verdadeira bosta Agora vai dar Agora vai dar Vamos ter que ajudar A segurar A bagaça Aqui Esse Pelunguinha Aqui Para ajudar A segurar A bagaça Aqui Então É assim É assim Pelunguinha Para lá Pelunguinha Para cá E vamos lá Pelunguinha Para lá Pelunguinha Para cá Aí Quebrou O negócio Desgraça Que da hora Acontece Então Acho que Eu vou desligar E já volto Vamos testar O negócio Chega Chegou A tensão Ah que bosta Vamos ver Aqui O negócio O negócio Tem que Para lá ... ... ... ... ... ... ... Muito bem, agora é o teste de tensão Para ver se o regulador aqui funcionou Eu tenho aqui um regulador 7809 Uma fonte que é essa fontezinha pequenininha que está vendo aqui O fio dela passa por aqui e entra na paradinha aqui Então agora nós vamos fazer o teste de tensão O teste de funcionamento da peça Ela tem que dar uma tensão um pouco maior em um ponto Ela tem que dar uma tensão de 12, 16 volts na ponta E na outra ponta tem que dar 9 volts Vamos lá? Primeiro eu tenho que ligar a bagaça aqui de baixo Liguei Vamos lá Vamos fazer o teste O primeiro teste seria Aqui Olha lá Temos 12, 11 volts, 12 volts Então está oscilando Entre 14 volts Então a gente vem aqui, pega essa pontinha Coloca aqui na pontinha do saído do integrado E vem no negativo 9 volts 9, 8, 9, 9, 9 não vai passar nunca Então eu acho que agora eu posso ligar no No meu aparelhinho Eu vou ter que soldar aqui um pequeno fio Esse fio que eu vou usar Esses dois que já estão aqui Vamos ver aqui Posso usar o vermelho como O vermelho como fase O azul como negativo E aqui embaixo a mesma coisa Quer ver? Cadê eles? Eles aqui Saída deles aqui Posso ligar esse fio aqui na saída De voltagem ali E parafusar essa bagacinha lá embaixo Só que um tempo Eu estou chateado Pra caramba É porque Que esse LED Não está acendendo Esse LEDzinho aqui É claro que não vai acender Está em curta Olha lá Agora vai poder acender Vamos ver Não Acende não Vou descobrir aqui O que acontece com esse LED Vamos tirar esse LED fora E fazer um teste nele Para ver Por que que ele não acende Tudo bem Está aqui Eu consegui terminar Terminar assim Tem que fazer uns acabamentos aqui Para isolamento Tem que fazer um isolamento Nesse negócio Mas até então Está pronto Aqui Eu fiz a fonte Para aqui Consegui fazer o LED Desencender Para colocar Pelunguinho Porque eu não quis estragar Pelunguinho Coisa aqui Parece aquele monte de rádio relógio Então Eu peguei uma bateria Velho E Arranquei aqui Vamos fazer o teste Drive Vamos ligar aqui Ligando Virando aqui Para fazer o teste Vamos tentar ligar para ver Vamos tentar ligar para ver Já deu Funcionando Então nós vamos testar o que? Vamos medir um resistor Vamos ver se funciona Deixa eu pegar um resistor Transistorzinho ali Vamos ver se ele identifica esse transistor aqui Olha lá Identificou Olha lá É um NPN É um transistor Identificou né? Beleza? Beleza Então vamos ver se ele identifica mais alguma coisa Ou se ele vai queimar Testar aqui Tá legal Beleza Vamos colocar uma outra peça aqui Para fazer o teste Uma LDR Volcação Volcação Uma outra peça aqui Para a gente fazer o teste Descobrir se está Ou não Beleza Tem aqui Um capacitorzinho Aqui ó Um capacitor né Vou colocar ele aqui na pecinha E vamos ver o que acontece Vamos lá Vamos lá Pode aqui Deixa eu cortar um pedaço Que não tem caixão legal ali Vamos lá de novo Vilão capacitor Ó Desligou Nossa De novo De novo Tá desligando da hora Viu Caralho Testando né Viu Um capacitor 154 pico farad Ou seja O equipamento funcionou Agora eu vou fechar ele Né Eu consegui fazer a luzinha acender Cara Olha que legal Então aqui agora Eu vou fazer um outro Uma outra peça aqui Que eu quero tirar Que é um diodo É um LED diodo Então nós vamos ver se Ele identifica esse diodo também Vamos lá Né De novo Vamos lá Ó Você viu que ele piscou o diodo Mostrou que é um diodo Tá vendo Quer dizer que o diodo tá bom É um LED diodo Ele deu uma piscadinha nele Beleza Funcionou Agora eu vou fechar Né Pra dar o GAN final Fechei a peça Né Vocês podem ver aqui Fechei a máquina Tá pronta Deixa eu ver se tem aqui de cima Tá pronta Olha aí Coisa fina né Pois é Fazer um teste no diodo Só pra ver que tá funcionando E outro Tá vendo Muito bem Muito bem minha gente É Acabei de dar uma modernizada Na minha maleta de teste Pras pessoas que já conhecem Meu trabalho Né Tá aí Agora eu vou fazer uma pergunta pra você Você gostaria De Ser no eletrônico também Aprender essas coisas Eu tenho alguns cursos Que geralmente os meus cursos Que eu vendo lá no meu site São pra pessoas que são Mais É Habilitadas já E eu tô digitalizando Um bocado de projetos Essas coisas Tô disponibilizando lá E eu vou acabar de fazer Ele não tá pronto ainda Mas já tem um link Pra dar uma olhadinha lá Ver como é que funciona Tô terminando ele ainda Tô trabalhando nele Que eu faço tudo Ó Eu sou o editor Eu sou o cameraman Eu sou o O que faz edição O Como é que chama? O ator né? É Também Eu sou também O editor O Diretor Filmador E por aí vai De tudo Então o meu site Também é eu que mexo nele Eu que programo ele Então Gente Tem muita coisa pra gente fazer Além de trabalhar e produzir Então tá aí Eu vou disponibilizar lá Alguns cursos Alguns trabalhos Vou digitalizar algumas coisas Vou disponibilizar lá No meu site Na descrição do vídeo Vai tá esse site lá Tá? Você clica lá Entra lá Clicando no link do site Você vai ser direcionado Pra página de vendas Aí lá você vê o que faz Vai ter várias coisas lá Vai ter pra trabalhos diferentes Vai ter Vendas de peças De componentes Lá dentro do site Clicou no link Que tá debaixo do anúncio Você vai direto Pro site de vendas Que seja qual o site Que for De vendas Só fazer a venda Por lá Você vai receber No seu acaso O produto que tiver Se disponibilizando lá Vou ter mais custos Quero ampliar mais o site E tá aí Daqueles que queriam Que me pediram Tá? Eu não iria fazer Mas Eu fiz Bom Ao meus Pessoal do canal Do YouTube Essa é A A bancada A minha Maleta de teste Com Um SCR Esse SCR Pra quem Não Tá querendo ter Uma peça dessa Vende Esse SCR Na internet Lógico Meu Eu dei uma modificada Nele Eu mexi nele Eu fiz Algumas adaptações Pra outros componentes Eu abri o sistema Dele E fiz as programações Mas existe ele Pra peças Como resistor Transitor Diodo E Resistência E bobina Algumas peças Ele vai Ler pra você Vai te ajudar Muito no seu trabalho Se você comprar Esse aqui Na internet Tem Tem vários lugares Chama ECR Ele faz SCR mesmo É SCR É um SCR E ele faz A leitura Dos componentes Existem muitas facilidades Hoje pra projetistas Até pra manutenção Eu uso pra projetar Eu projeto coisas Então Uso muito pra projetar Mas dá também Pra vocês usarem Ele Pra manutenção Ele dá A leitura da peça Você conhecendo o componente Você saber Que a componente Tá bom Ou ruim Há casos Que a gente mede O componente No multímetro Dá tudo certo Lá Mas Vai ver Lá dentro Da peça Não tá legal Então Essa peça Ajuda muito nisso Eu vou te falar Eu fiquei tão preguiçoso Que nem resistou Eu tô testando mais Eu vou nele E olha E ele me dá Resistência Então A gente fica preguiçoso Poxa vida Mas o multímetro É indispensável Na eletrônica É isso aí Versão brasileira Hebert Richard Eu tô testando mais Eu tô testando mais Eu tô testando mais Obrigado.